Bom dia, dia 29 de abril de 2024, aí, que maneiro, aí, praia de Vila Tua, aí, show de bola, aí, solzão lindo, maravilhoso, mais um ano, vem que vem, paraíso, praia só nossa, só natureza, praia paradisíaca, praia só de moradores, aí, que maravilha, aí, aí, ô Andão, quero agradecer muito a Deus, pela saúde, pela vida, e é isso, a mãe natureza, aí, vai que vai, aí, aí, obrigado, 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 é uma jarra, ia do mar, praia das praias, aí, vem que vem, coisa linda, ó o solzão, água, delícia, pegar aquele jacaré maneiro, né, segunda filha, é dia, também, de curtir a vida, não só de trabalho, vive o homem, isso aí, vamos que vamos,